E o tema para a nossa reflexão hoje é Raízes Fortes. Tempos atrás, eu era vizinho de um médico cujo nome era plantar árvores no menor equipado de sua casa. Às vezes, eu observava da minha janela o seu esforço para plantar árvores, mas árvores, todos os dias. O que mais chamava a atenção, entretanto, era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava. Passei a notar, depois de algum tempo, que suas árvores estavam demorando muito para crescer. Certo dia, resolvi então aproximar-me do médico e perguntei se ele não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca as regava. Foi quando, com um ar orgulhoso, ele me descreveu sua fantástica teoria. Disse-me que, se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil. vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar para o fundo em busca de água e das várias fontes de nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às intempéries. Essa foi a única conversa que tive com aquele meu vizinho. Logo depois, fui morar em outro país e nunca mais o encontrei. Vários anos depois, ao retornar no exterior, fui dar uma olhada na minha antiga residência. Ao aproximar-me, notei um bosque que não existia antes. Meu antigo vizinho havia realizado seu sonho. O curioso é que aquele era um dia de um vento muito forte e gelado, em que as árvores da rua estavam marqueadas como se não estivessem resistindo ao rigor do inverno. Ao aproximar-me do quintal do médico, notei como estavam sólidas as suas árvores. Elas praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela ventaria toda. Que efeito curioso, penseiam. As adversidades pelas quais aquelas árvores tinham passado, tendo sido privadas de água, pareciam tê-las beneficiado de um modo que o conforto e o tratamento mais fácil jamais conseguiriam. Todas as noites antes de me deitar, dou sempre uma olhada em meus filhos. Debruço-me sobre suas camas e observo como eles têm crescido. Frequentemente oro por eles. Na maioria das vezes, peço para que suas vidas sejam fáceis. Meu Deus, livre meus filhos de todas as dificuldades e agressões deste mundo. Tenho pensado, entretanto, que é hora de alterar minhas orações. Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável que os ventos gelados e fortes nos atinjam também e atinjam os nossos filhos. Sei que eles encontrarão inúmeros problemas e que, portanto, minhas orações, para que as dificuldades não ocorram, têm sido ingênuas demais. Sempre haverá uma tempestade ocorrendo em algum lugar. Portanto, pretendo mudar minhas orações. Farei isso porque, quer nós queiramos ou não, a vida não é muito fácil. Ao contrário do que tenho feito, passarei a orar para os meus filhos crescerem com raízes profundas, de tal forma que possam retirar a energia da melhor fonte que é Jesus. Muitas vezes, oramos demais para termos facilidades, mas, na verdade, o que precisamos fazer é pedir para desenvolvermos raízes fortes e profundas, de tal modo que, quando as tempestades chegarem e os ventos gelados soprarem, resistiremos bravamente, ao invés de sermos subjugados e varridos para longe. É claro que é muito importante que oremos pelos nossos filhos. Essa história que eu acabei de ler, para você, não é a minha experiência de vida, embora também, lá no início, sim, da leitura, dá essa impressão. Mas é mais uma daquelas histórias que nós trazemos para a reflexão. É importante, sim, orarmos pelos filhos. E eu sempre oro para que Deus livre os meus filhos das dificuldades. Eu sempre oro. E você deve orar, sim, para que eles sejam livrados. Agora, muitas vezes acontece de que Deus não livra-nos das dificuldades, mas livra-nos nas dificuldades. E eu creio também que essa é uma oração que eu e você podemos fazer. Eu posso fazer essa oração pelos meus filhos, aliás, como tenho orado por eles todos os dias. Assim como você também pode orar pelos seus filhos. E muitas vezes a sua oração pode ser essa. Deus, eu oro e peço ao Senhor que livre os meus filhos da violência, livre os meus filhos das dificuldades, livre-os das tribulações. E, Senhor, não podendo livrá-los das tribulações, livre-os no meio das tribulações. Assim aconteceu com Jesus a experiência lá no mar. Lembra-se quando o barco quase virava? Deus poderia ter livrado os discípulos daquela turbulência ali no mar? Um dia sem sombra de dúvida. Deus poderia ter atrasado a entrada deles no mar, ou poderia ter impedido que aquele vento forte soprasse a ponto de quase virar o barco. Mas ali está uma grande lição para mim e para você. Muitas vezes Deus não nos livra da tempestade, mas nos livra no meio da tempestade. Por que Deus não livrou Daniel da cova dos leões? Permitiu que ele fosse jogado lá? Para nos mostrar que muitas vezes podemos ser jogados na cova junto com os leões. Mas ele vai nos livrar lá na cova. O rei Davi faz uma oração no Salmo 23 e ele diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Onde é que Deus está? No vale. Muitas vezes Deus não nos livra do vale, mas está conosco no vale. Não nos livra do deserto, mas está conosco no deserto. Não nos livra muitas vezes da enfermidade, mas afofa o nosso leito no momento da enfermidade, como diz a palavra. E é assim que precisamos viver, confiando. E essa confiança só será plena se criarmos raízes profundas do nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes as dificuldades que vêm até nós fazem com que essas raízes se aprofundem mais. Porque é exatamente nesse momento de tripulação, de dificuldade, que muitos de nós, sem exceção, buscamos mais a Deus, oramos mais, espreitamos mais o nosso relacionamento com Ele. E quanto mais fazemos isso, mais as nossas raízes se aprofundam. E aí sim, pode vir a tempestade, pode vir o vento forte, pode vir a tripulação. Nós vamos nos dobrar de um lado para o outro, mas as nossas raízes são profundas em Deus. E essas raízes é que vão nos sustentar. Nós precisamos criar raízes fortes e profundas no nosso relacionamento com Deus. Porque são essas raízes fortes e profundas que vão nos manter de pé do chamado de Amal. No momento em que vier a tempestade, no momento em que vier o tsunami, se as nossas raízes forem fortes e profundas, eu falo de raízes de relacionamento com Deus. Se forem, eu pode ter certeza, você não será arrancado. Não, de forma alguma. E para finalizar, eu quero contar aqui uma pequena história que já contei aqui no programa. Certa vez, eu ouvi um homem falar sobre um seminário que ele dirigia no exterior, não me lembro mais agora, eu conheci e ouvi essa história na boca dele. Ele disse que era comum um maluco, quando chegava lá no seminário, perguntar assim, quanto tempo vocês vão me formar? Quanto tempo eu vou ter que estudar para me formar? E ele disse que, sempre respondia essa pergunta assim, olha, se você quiser ser um pé de alface, em 20, 30 dias nós podemos te formar. Por quê? Porque o alface não tem raízes, você vai lá e arranca. Mas ele disse que no país dele tem uma árvore, símbolo do país dele, uma árvore gigantesca, enorme, e uma árvore que resiste ao rigoroso inverno, cuja semente, se você a juntar, ela cabe, a quantidade de sementes que produz uma árvore daquela, cabe numa moedinha de um centavo em cima, dentro de uma moedinha de um centavo. Mas, aquelas árvores têm raízes profundas. E, por isso, elas são milenares. Assim é também na minha e na sua vida. As nossas raízes só serão profundas, na medida em que caminharmos e perseverarmos e caminharmos por Deus, pelo tempo que for preciso, para que essas raízes sejam fortes e profundas. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha acrescentado algo à sua vida e à sua fé. Chegou o nosso momento de oração, chegou o nosso momento de falar com Deus. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha, vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez, te damos graças. Te damos graças pelo teu grande amor, por tua vontade, e pelo grande cuidado que o Senhor tem dito para com cada um de nós. Te dou graças, meu Deus, por nos permitir esse relacionamento de intimidade com o Senhor. E oramos, Pai, por aqueles que neste momento se unem a mim em oração, buscando um milagre, buscando uma resposta. Que o Senhor se apresente agora, meu Deus. Que o Senhor vá ao encontro destas vidas agora. Que o Senhor possa abençoá-los com toda sorte de bênçãos. No nome de Jesus, Deus, nós oramos. Te pedindo também que nos dê mais uma vez uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de descanso. e a nossa oração com a gratidão do nosso coração. No nome de Jesus, amém, amém e amém.